E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lucas, sempre no nosso vídeo. E aí, gente, que estou aqui para jogar termo. Sim, gente, eu vou jogar termo. Bem, gente, eu vou escolher o termo, eu acho que o termo vai ser geral. Bora jogar. Gente, eu já joguei termo, já uma vez, e eu acertei nenhuma. Para o próximo, 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 corre lá. Coelho. Coelho. Urso. Não é animais, né? Espera, esse negócio... Cachorro. Cachorro? Sonic. Sonic. Pera. Coala. Acertei. Ele escreveu o nome aqui. Ele escreveu o nome aqui, gente. Por isso que eu acertei. Bora, agora é só esperar. Eu já volto com vocês para a próxima partida. Vai começar a próxima partida aqui do termo. Então, bores lá. Oh, pulou a vez. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu, 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 eu. Não, não é eu. Desculpa, gente. Levitar, que fácil, gente. Que fácil. Ah, os caras estão tudo. Os caras estão tudo escrevendo o nome do negócio aqui. O meu próximo vai ser meio difícil. Se for eu, eu vou fazer um desenho bem difícil. Talvez não difícil. Mas meio fácil. Ela está cobrindo agora. Já era. Estou na maioria. Sustos preto. Está apagou. Está estranho. Está estranho. Dá uma mensagem aqui. Por favor. Oi. 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 Intervalo, gente. Já volto com vocês. Vem de Bia Bia. Bora lá. Já estou preparado aqui. Ah, não sei. Boa. 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 Ah, eu acho que eu já tô começando, eu não entendi. Pou-te. Boi-ta. Boitão. Boi-tão está perto. Boi. Boi. Não sei. Boi. 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 Espera. Boi. Tá. Ah, não, perdi. Bora pra última partida. Bora ver aqui. Ele pulou a vez. Seja eu, seja eu. Seja eu, por favor, eu sou esse daqui, ó. Eu sou esse. Por favor, eu, 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 eu. Ah, Juju. Fala lá, Juju. Faz algum desenho aí bem legal. Imagina, eu vou fazer o desenho que eu tava em mente. Se ela, às vezes, ela vai ficar brabo. Urso. Menino. Menino. Menina. Pessoa. Pessoa. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Morrindo. Cochilando. Vou tentar isso. Cochilando. Passeando. Vai acabar Gravando Não, gente, eu não sei E aí, esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Do negócio aqui, vai acabar Acabou Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho Até a próxima, tchau Tchau